O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia para o teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Os motoristas que trafegaram na BR-116 entre Guaíba e Pelotas puderam perceber durante todo o dia desta sexta-feira muitas manifestações nos trevos de acessos aos municípios. Mais de 10 cidades da região centro-sul do estado fizeram manifestações na rodovia em favor da duplicação da BR-116. Em apenas um ano, foram 30 mortes e 255 acidentes. Como aqui no trevo de acesso a TAPES, a gente vê ao fundo as manifestações e também muitas cruzes que representam justamente as pessoas que perderam a vida nesse trecho da rodovia. Com previsão de ser terminada em 2015, a duplicação da BR-116 hoje tem 60% concluído. Apenas seis dos 11 lotes já foram entregues. A estimativa é de R$ 503,4 milhões sejam necessárias para a conclusão da obra. Com este valor, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a obra pode ser entregue até 2020. Em 2017, o movimento conseguiu R$ 56,5 milhões para o segmento da obra. No município de Camacuã, uma das cidades polo aqui da região, houve um encontro entre autoridades do governo federal, do estado, representantes do DENIT e também representantes dos municípios e de associações. Entre as autoridades que estiveram fazendo essas manifestações e que participaram do painel em Camacuã, está, por exemplo, o prefeito de Tapes, Silvio Rafael. Nós queríamos a duplicação rápido. Foi prometido que essa obra aqui, no momento que ela começou, que em três anos estaríamos com a obra pronta e tranquilos. Não foi o que aconteceu. A nossa obra, que era a mais adiantada no processo, estava com 63% dela pronta. Tem que fazer um reequilíbrio, porque eles não conseguem comprar o asfalto, a parte final do processo, que é para abrir esses textos que já estão praticamente prontos. O deputado presidente da comissão parlamentar, pela duplicação da BR-116, José Nunes, também participou das atividades em Tapes e Camacuã, assim como em outros acessos aos municípios da região centro-sul. A conclusão da duplicação da estrada, ela não é boa só para a região sul. Ela é importantíssima para o desenvolvimento do estado, ela é importantíssima para o desenvolvimento do país, pois ela conecta o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, com o porto de Rio Grande, importante para a nossa comercialização interna dentro do país e externa. Acreditamos que cada evento, cada iniciativa que possa ser feita, ela sempre é muito importante e precisa ser realizada permanentemente com muito afinco. Nós vamos continuar trabalhando, mobilizados, independente de qualquer circunstância, e buscando que o mais rápido possível essa obra possa definitivamente estar concluída, desde Pelotas até Guaíba. A melhoria da duplicação da BR-116 é significativa para municípios da região centro-sul. Há exemplo do município de Tapes, que agora teve melhora também com acesso na ERS 717, rodovia que liga Tapes à BR-116, assim como a modificação do trevo, que conecta as duas rodovias. Aqui, neste local, há agora uma rotatória, o que facilita e torna mais seguro o acesso para o município de Tapes. Tchau, tchau.